Obviamente o senhor sabe, ou deve saber, ou deveria saber, deve lembrar que não existe prova de fato negativo. Ou seja, o senhor deve ter aprendido em algum lugar, no curso de direito, que é impossível a mim provar que não houve acordo. É honor do senhor e de todos que propagam esta leviandade provar que eu fiz acordo com o bandido. Nunca fiz, nunca farei e a minha vida é limpa e eu não tenho nenhuma condenação. Então, em relação nenhuma, nem de Tribunal de Contas, nem do Poder Judiciário. Em relação à visita à favela da Maré, eu já esclareci que nós avisamos a Polícia Civil, avisamos a Polícia Militar, avisamos a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, antes. Como nós fomos lá fazer reunião com facção criminosa avisando antes, por escrito, a Polícia, que estava presente, amplamente presente. Agora, óbvio que eu não podia imaginar que seria necessário fotografar todos os policiais presentes, uma vez que parece algo bem irudrúfulo.